Aí, se liga na harmonia dessa música aqui, ó Isso é New Soul R&B, né? Ó, delícia, delícia Notou que não tem guitarra aqui Se liga só, vou colocar uma guitarra agora, New Soul Bora, três, vai Uh, lindo, lindo Isso aqui é guitarra New Soul, você viu a diferença que dá? Do caramba Agora seja ligeiro Esse acorde que apareceu aí, eu fiz aqui, ó Double Stop Esse outro acorde eu fiz aqui, ó Lindo, né? O voice Esse próximo acorde eu fiz aqui, ó Esse bolachão aí, eu fiz o bolachão mesmo Só que eu fiz aqui, ó Lindo, né? E esse último acorde eu fiz essa melodia, ó Pra voltar novamente Se você gostou das dicas, me segue, compartilha, salva Comenta aí o que tu achou agora Se você quer aprender de verdade esse conceito, link na build Espera lá do outro lado Fui 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 Fui